Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Tom. Bom, primeiramente galera, eu devo dizer que não façam isso em casa. Esse daqui foi um momento de que realmente o cara conseguiu esgotar a minha paciência. E aí não teve jeito, deu no que deu aí, vocês vão ver no vídeo. Eu tento explicar no vídeo certinho aí com alguns textos, beleza? Pra ficar bem claro aí tudo o que aconteceu, o que fez com que chegasse aí no resultado final da corrida. Mas aqui é uma corrida bem antiga, é daquele evento dos LMPs antigos lá. Mas o que me fez postar esse vídeo aqui foi um vídeo que eu vi do canal Projeto 39, vou até mandar um salve pra ele lá seguir e ver esse vídeo aqui. Ele postou um vídeo lá, muito parecido com o que aconteceu aqui. E aí, pô, já que ele postou, eu vou postar também, porque a gente tem que mostrar a real de tudo que acontece com a gente aqui no multiplayer do Forza Motorsport. Beleza galera? Então, fica aí a mensagem, assista um vídeo e se curtiu o conteúdo, deixa o like. Se não curtir também, deixa o dislike, não tem problema nenhum, beleza galera? Valeu, falou, fui. Tô levando penalidade. Ah mano, caraca velho. Puta, é foda viu. Nossa, olha só o outro, como é que ele vai na curva? Meu Deus do céu velho. Nossa cara, tô por dentro aqui cara. Bora. Lá no freio é errado não, o cara deu uma pancada mesmo. Nossa velho. Olha os caras, como é que bom. Parece que a pista secou, eu vou meter um macio aqui. O que a gente consegue aí ainda? Nossa mano, é muito ruim velho. Eu freio tarde ainda velho. Vou meter um macio aí. Vai amigo, vai, 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 vai. Meu Deus, fica longe desse cara. Nossa. Você veio frear aqui cara. Nossa, outro que freia antes. Outro que não. Ah, tive que dar um mergulhão aqui porque... Não vai me matar hein cara, pelo amor de Deus. Falei. Falei. Puta merda velho. O cara não consegue. Eu não matei o cara, o cara faz comigo velho. Passagem. Ah mano, nossa velho. Pelo amor de Deus velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A penalidade total de tempo... 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 A penalidade total de tempo...